O Rogério Ceni não tem proposta nenhuma, nós não formalizamos nenhuma proposta. Eu disse e vou repetir, acho o Rogério Ceni um excelente profissional, como acho tantos outros. Eu tenho até ouvido e sempre com muito respeito algumas manifestações dos dirigentes do Fortaleza, até fazendo um juízo de valor, que eu digo desde já prematuro e injusto, porque nós não fizemos nenhuma proposta, aliás o próprio Rogério disse isso, e mais, o Rogério jamais aceitaria negociar com quem quer que seja, antes de qualquer decisão. Agora se vocês me disseram, Rui, você acha que o Rogério Ceni teria condições de ser o trabalhador do Fortaleza de Mineiro? Sim, não me orgulho, mas ele não tem proposta, não tem nada. A questão do Cazares, por favor, porque muito se fala, a gente sabe do atraso, não teve a lesão constatada, como é a situação do Cazares? O ateste do índice comercial ou não? O Cazares não está à disposição do Rodrigo, porque ele não tem condições de estar à disposição. Vou deixar bem claro isso, ou seja, não há simulação de lesão, não há porque eu seria extremamente covarde, algo que eu não sou, se eu expusesse o atleta dessa forma. Isso é uma coisa. Questões disciplinares são tratadas internamente, ou seja, qualquer jogador que cometeu um ato de disciplina no Atlético, ele vai ser punido com multa, com qualquer tipo de sanção que está previsto no seu regimento. Agora, o Cazares não está, de forma alguma, deixando de estar aqui com seus companheiros, porque não quer, ou porque achou melhor se preservar. Não, ele não tem condições físicas de estar jogando, de estar à disposição do homem. Você pode ficar claro aqui, até que está procurando um treinador neste momento, ou o Rodrigo, ele fica até a segunda ordem, ou ele não pode nem se chamar de interino hoje? Não, a condição de interinidade do Rodrigo, ela sempre foi clara. Desde o primeiro momento que nós anunciamos ele, e desde o momento em que eu me reuni com ele, e deixamos ele à vontade para tomar todas as decisões que ele quisesse, ele tem total autonomia e legitimidade da direção, e minha, sobretudo, que estou diretamente no dia a dia com ele, para que ele faça aquilo que ele acha que é o melhor para o Atlético, e que tem sido algo que a gente percebe que tem feito um crescimento no clube. Vou repetir, os resultados foram frustrantes, nós queremos sair daqui hoje classificados, mas o torcedor, que certamente está chateado, está magoado, ele viu uma equipe que vem evoluindo, e eu tenho certeza que essa evolução vai continuar. Mas nós nunca dissemos ao torcedor, e muito menos ao Rodrigo, que ele estava sendo preparado para assumir o Atlético. A condição de interinidade dele sempre foi muito clara, para ele e para o nosso torcedor. Qual que é o perfil do treinador do Atlético? O perfil que todos os clubes querem hoje, o perfil de um treinador que tenha conceitos muito claros, que entenda a grandeza do clube, que propõe um jogo de forma protagonista, que tenha, claro, que hoje um treinador precisa fazer parte da rotina diária do clube, que tenha a capacidade de entender o que o clube precisa, que seja um parceiro.